No silêncio encontro resposta certa Nonde cura a ciência Sabedoria é poder Lugar e te beber Na água das fontes a vida Antes que a gente houvesse Ele já era Deus Se levantou nos céus Ninguém te dá o adeus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Deus é salvado Ninguém te dá o adeus Ninguém te dá o adeus hor